Olha ali! . Bom, menino. Amém 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 Amém. 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 Essa sua mulher. Ela disse que o meu filho foi feita de mim. Ela disse que tu não ia ficar pneu. Ela disse que não estava bem. Ela disse que nem o pai. Ela disse que o pai não era filho. Ela disse que o pai, a meu filho, que o pai. Aqui você disse que não era filho, eu disse que eu não era filho. A gente não vai lavar lá. Quando uma partir de todas as coisas que tinhattes que tinha não o pai. Então eu o pessoal que o pessoal diz o time é aqui. Eu a procurado não sei se o time. Eu não estou com caleço pra gente. Eu não estou com a o alas do joelho, não sou do joelho? Você está fazendo isso porque eu espero que você seja bem. E assim eu não estou com os meus olhos grosso. Quando eu vou mudar minha mão, vão te ver se bota um pouco de mal. Eu não estou aqui uma pessoa com a alas dazessinha. Mãe, mãe, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém 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 É isso que eu faço. Mas eles já ficaram, nem naquilhados. Não nos viu. Noginho. E até a minha filha não veio. Não foi tudo aí, não é assim? Aí não vai para o tempo que não tem ciência para bater, se tuca livre aí. Emparece por isso, vai com ovo e pelar um chicote, e não vai com ovo vamos. Não vai com ovo. E as indígenas... fazer isso aí para o meu pai, vai para o meu pai e o meu pai vou explicar no seu pai, e você não dá nada para eu sair. O que é que eu disse, O que é que o senhor quer dizer que, a cabeça, o senhor quer dizer que a cabeça é a saudade de quem você quer dizer que a cabeça era nova. Se você quer dizer que a cabeça é o sentido que você quero olhar para vacaná. Já a segunda necessidade da vida da saúde é bom para. Já a segunda necessidade de passar a boa. Tão de ser uma decisão dele para sempre é como você. Amém. 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 mas depois da qualquer fio, é que podemos dizer que a mamãe, eu falava todo frio, e o outro dia depois, as pessoas estavam na casa, e me pediam que não travelled na minha fia, mas ela está ficando estava ficando na minha fia que seguia-la. Então, eu colouredava até a minha fia que eu deixe-me fazer uma espécie de frio. Eu falava que você estava ficando e eu não sentia como eu me apoiar. Amém.